Uh, que baladas são, são as baladas do Dr. Paixão. Podes querer que são. Não ouve bem, são as baladas do Dr. Paixão. São, sim, senhor. Bom, e hoje as baladas do Dr. Paixão são dedicadas a uma música que passa muitas vezes aqui. É verdade. E que tem mais que se lhe diga do que às vezes parece. Tem do que a vista alcança. Bom, vamos falar de Henrique Iglesias hoje. E há várias coisas refrescantes em Henrique Iglesias. Começar pelo facto de ter sido o primeiro sex symbol do mundo a dizer ao seu público que, pessoal, tenho pena, mas realmente tenho um órgão sexual extremamente pequeno. Isto é verídico. Ele falou várias vezes desta questão em diversas entrevistas. É certo que quando a imprensa começou a apertar com ele, ele mudou o discurso e disse Não, estava a brincar. E a partir daí andou sempre deste registro de Não, é verdade, é pequeno. Não, estou a gozar. Ou será que não? Não, é normal. Normal, mas a dar para o pequeno. Não é nada, é grande. Portanto, só as senhoras que têm saído com Henrique poderão dizer alguma coisa sobre este assunto. A Cornicova, por exemplo, não é? Não, a Cornicova. Liga-lhe. Mas nunca falei com ela. Não tenho o número. Ah, está bem. Já tive, mas já perdi. Cornicova da piedade. A outra coisa refrescante é o facto de, nesta sua nova canção, Duele el Coração, para já o facto de, como quase todos os êxitos pop de hoje em dia, esta ser uma canção onde o artista não está sozinho. Logo, é uma canção com featuring. Só que, e aqui vem o lado refrescante da coisa, é featuring só mais um sujeito e não 15, como é habitual hoje em dia. Esta canção é Henrique Iglesias, featuring um izinho. O que? Um izinho. Não, não, senhor. Esta canção é épica. É irmão do Luguinho e do Zezinho. É, Luguinho, Zezinho, um izinho. É a eterna dualidade indivíduo com que mulher fogosa é casada versus indivíduo com quem ela gostaria de ser casada. Pelo menos, Henrique quer acreditar que é isso que se passa aqui. E a mulher que o faz titilar vive com um sujeito que sabemos ser rico, mas que não a leva a dançar. Entra então Henrique, bombeiro da dança. Vamos a isto. Só na tua boca. Eu quero acabar todos esses beijos que te quero dar. A mim, muito sinceramente, não me importa que durmas com ele, porque sei que sonhas com a possibilidade de me ver. Bom, isto é estoico da parte de Henrique, não é? Ele não se importa que ela durma com o outro, baseando-se apenas na certeza que tem de que, apesar de partilhar o leito com outro sujeito, é com ele que ela sonha. Nada garante que isto não seja só o Henrique a querer acreditar na sua própria versão da realidade. Na volta ela vive feliz com o sujeito com que é casada, mas Henrique vai pressioná-la. E aqui ficamos a perceber quais os seus verdadeiros intentos. Ouçamos. Oh mulher, que vais-te o fazer? Decide-te lá que é para ver se ficas ou se te vais, porque se não, não me procures mais. Se te vais embora, eu também vou. Se te deres a mim, eu também me dou a ti. Meu amor, fazemos assim. Dançamos até às dez, até que dou a uns pés. Se te vais embora, eu também vou. Se te deres a mim, a ti também me dou. Meu amor, fazemos então assim, dançamos até às dez, até que dou a uns pés. Claramente para rimar só, não foi? Sim, isto está a ser entendido de várias maneiras. Aparentemente ele quer estar com ela apenas para efeitos de levar a cabo danças, e a proposta dele não me parece espetacular ou sexy. Se é para ir dançar, se é para ir. Eu creio que a hora limite das dez da noite é ridícula. A hora limite das dez da noite é ridícula. Para dançar até às dez, mais vale não ir. Dançar é até às duas, três da manhã. Porque é uma boa hora para tu parares e começares a relaxar para ir fazer o ó-ó, parece. Descordo, desculpa lá. Se é para te dizer isto, mas pá, não foi mais jovem não ver. Estás revoltado com isto, com esta análise, mas qual é a tua visão das coisas? A minha visão é a seguinte, a dança, o meu querido... A dança é um prelúdio de qualquer coisa que vai acontecer a seguir. É na dança, meu querido, que começam os preliminares. Não é na macacada depois. Então é o que não fala em dores nos pés, porque não há nada menos sexy do que dores nos pés. Foi para rimar com dez. Bom, doutor, mas quem é que lhe diz que é desde lá à noite? Sim. Como o Pedro dizia, pode ser desde lá à manhã. Pode ser desde lá à manhã. E vão lá às dez da manhã. As pessoas têm trabalhos para lá, para dançar até às dez da manhã. Não sei se é o fim de semana. Se for a noite toda, faz mais sentido as duas nos pés, também é verdade. Bom, eu acho que é até às dez da noite. E se não é, passa a ser. Porque... O doutor é que é o doutor. Não é que se tem razão aqui nisso, não é? Exatamente. Querem fazer as vossas rubricas sobre análise de canções? Façam. Agora não venham para aqui. Agora não. Causar distúrbios. Bom, eu digo-vos uma coisa. Se é dez da noite que ele quer dizer, eu acho que é muito cedo. Eu, devido ao horário que tenho, se calhar só até às dez da noite é que eu consigo. Mas com algum esforço ao fim de semana, eu, em dias bons, não para dançar, porque eu tenho uma grande descoordenação motora, mas contem comigo para tomar copos até, vá, uma da manhã. Ei! Ok? Agora, eu não acredito que dançar até às dez da noite possa fazer doer os pés. Parece-me uma proposta muito fraquinha e eu comecei esta canção a pensar a rapariga é casada com um palerma e o Henrique Iglesias é que lhe dá o sexo à pilo. Mas nada nesta letra, se fores a ver bem, César, nada nos diz que o marido dela é um palerma. A mim parece-me que o que se está aqui a desenhar é o contrário. Eu acho que o marido dela na volta é ótimo amante. Não é uma questão de ser palerma. O Henrique só quer dançar. O Henrique só quer dançar. Mas muitos homens que não são palerma não dançam. Pois. E o que o Henrique está a dizer e bem é, meus meninos, não basta ser só não ser palerma. Temos que dançar porque elas gostam efetivamente de dançar. Bom, vamos então seguir em frente. Com ele dói-te o coração e comigo doem-te os pés. Com ele dói-te o coração. E comigo dói-te os pés. Isto é poesia. Ah, eu tenho uma nova teoria. Concordo. Se calhar o Henrique dança muito mal e está sempre a pisar a rapariga. Pode ser. Mas o verdadeiro significado desta letra, eu acho que não pode estar a passar ao lado e na volta o Henrique fala em parábolas que nem Jesus Cristo. Mas quando ele diz que com o marido dói o coração à rapariga, eu penso que isso significa o quê? Que ela ama o marido a sério. Porque quando se ama é quando se sofre do coração. Tens razão. Estás a perceber? Não no sentido do doutor Fernando Pádua, mas no sentido romântico. Agora, não me parece uma publicidade espetacular em termos de ser um super amante esta ideia de anda comigo miúda que eu ponho-te esses pés em chaga. Não, eu não discordo, digo-te já. Já começas a ver que isto... Não, não, não discordo. Não discordo com o Henrique. Ah, estás com o de dois lados do Henrique teimosamente. Tem mal de mim. Bem de isso, bem de isso. Embora, tenho doutra razão. Realmente lhe dói o coração, meu menino, meu menino. Já pode dar o motivo. Só com um beijo eu conseguiria acabar com esse sofrimento que te faz chorar. A mim não me importa que vivas com esse manel, porque sei que morres por poder estar aqui com o Henrique. Oh mulher, o que vais tu fazer? Decide-te, quer para ver se ficas ou se vais, porque se não, sinceramente, não procures mais. É que se fores embora, eu também vou. E se te deres aqui ao menino, eu também a ti me dou. Pô, meu amor, dançamos então até às 10, até que te dou um os pés. E por aí fora, não é? Bom, aqui para nós, eu creio que... Agora vamos falar a sério sobre isto. A intenção desta canção pode ser falar da dança também, não só enquanto preliminar, mas enquanto metáfora para a própria revolveria e a caminhota. Ah, lá está. Pronto. É que o doutor tem que no ar que eu não estou a falar a sério. Pois, pois. No entanto, eu tenho que aqui dizer, é uma metáfora que eu acho que é pouco clara, dada a insistência em referir os pés cansados e duridos, que é um flagelo que é desprovido de poder erótico. Se ele quer festa, mais vale ser sincero e não estar com esta conversa de danças e de pés. Epá, não é... Desculpa, desculpa. É os dois nos pés que me dão a fazer impressão. Descordo. Se calhar tenho que pôr os pés de molho. E sobretudo tendo como hora limite às 10 da noite. É fraquinho, a não ser que tudo isto esteja relacionado também com a questão do suposto tamanho diminuto daquela parte do corpo de Henrique. E é provável que a única maneira que ele tenha de compensar isso é mostrando os seus dotes na dança. Eu, por acaso, acho que ele também vai falar da dança e acho que as mulheres acham muito sexy um homem que sabe dançar. Pois, pois, pois. Doutor, peço desculpa de estar contra. É assim, de claro. Bom, nesta parte a seguir, entra quem? O parceiro de Henrique nesta canção. O Izin. O Izin. Que num rap vigoroso, e quando eu ouvi pela primeira vez assustei-me, porque ele entra aqui meio à bruta, ele parece ensinar a Henrique como é que as coisas se fazem em termos. Agora é que vamos ouvir. Agora é que vamos ver. Quem é ele? Eu vou falhar esta, vou falhar esta. Não vai dizer nada. Vamos a isso. Bora. Quem é ele que te dirá o frio? Anda, mas é comigo, a manar a anca. Com ele choras quase um rio. Na volta, ele dá-te dinheiro e tem poder. Mas não te preenche o teu coração, está vazio. Agora comigo, avança a estrada fora, sua bandoleira. Se na tua vida há uma coisa que não serve, deita-a fora. A ti ninguém te para, super guerreira. Eu sei que tu és uma fera, deita esse gajo fora. Bastante mais assertivo que Henrique, não é? Sim. Eu não sabia que o saco alopo lá fora era dentro fora. É nesse sentido, não é? Viu de outra forma. Não é sacar nada por fora. Não, já pois. Não é sacar, não. Mas mais assertivo, nada de dancinhas até às 10. Mas, enfim, muito sinceramente... Isto talvez seja tudo uma grande metáfora, mas não te esqueças daquele... Acho que é uma expressão que os ingleses dizem, que é para dançar o tanque, são precisos dois. Pois, 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 pois. Pode ser, pode ser. Bom, muito sinceramente, eu acho que tanto Henrique como este outro sujeito, o Izinho, estão a ser super desagradáveis para com um sujeito com quem a rapariga está e que vai saber até é um ótimo marido. Mas, como estes ex-marias-pinceis são mais bonitos, partem do princípio que as miúdas giras, por definição, têm de ser para eles e não para um indivíduo que se calhar é mais feio, mas que se calhar é ótimo. E de comer palha, senhores. E de comer palha. Bullies de um raio. Até parece que tu és feio. Bullies de um raio. Posto isto, vamos à frase romântica inspiradora de Facebook. Vamos a isso. Com um pôr-de-solo atrás. As melhores coisas da vida não podem ser vistas nem tocadas, mas sim sentidas pelo coração. Cá está. Pelo coração e não pelos pés. Se fosse pelos pés, isto dizia que era pelos pés. Mas ele está a dizer que diga-lhe a miúda não é porque é bonito. É porque dança bem. Sim. Que discussão tão madura, não é? Mas, olha, isto foi muito bom. Penso que foi a primeira vez numa edição de Outro Paixão que entrámos em um debate. Houve um debate, não é? Parecendo aqueles programas de esporte. Comercial!